Fiquei sabendo Que ela vive procurando o meu telefone Arrependida, quer pedir perdão da nossa briga Infelizmente, não consegue encontrar Porque procura só na lista antiga Estou sofrendo, quase louco de saudade Mas eu não quero rebaixar ao meu amor Fico torcendo que ela consulte a lista nova Para encontrar meu telefone que mudou Vou esperar até o fim desta semana Qualquer notícia do meu bem que tanto quero Pelo contrário, mandarei meu cartãozinho 2, 5, 6, 9, 8, 5, 0 Vou esperar até o fim desta semana Qualquer notícia do meu bem que tanto quero Pelo contrário, mandarei meu cartãozinho 2, 5, 6, 9, 8, 5, 0 Pelo contrário, mandarei meu cartãozinho Pelo contrário, mandarei meu cartãozinho